Olha só, a Prefeitura de Governador Valadares e outras da região leste aderiram hoje, quarta-feira, à paralisação nacional dos municípios. O movimento visa alertar e garantir recursos essenciais para a manutenção dos serviços públicos municipais. Alessandra Garcia tem os detalhes. Alessandra. Ô Saulo, como você bem disse, esse movimento é nacional, ele foi aderido por muitas prefeituras em todo o país e ele foi convocado pela Conferência Nacional de Municípios e aqui em Minas Gerais também pela Associação Mineira de Municípios. A reivindicação, Saulo, é em razão da queda da arrecadação e também diminuição dos repasses constitucionais aos estados, esse repasse que acontece a todos os estados. E eles pedem também, Saulo, uma crescima adicional de 1,5% ao FPM, que é o quê? Que é o Fundo de Participação dos Municípios. E eles querem isso como forma de fazer frente à crescente pressão fiscal que esses municípios estariam sofrendo conforme esses gestores. Eles querem com isso a aprovação da PEC 25 de 2022, que ela trata, ela permite esse aumento de 1,5%, que de acordo com os gestores, são recursos essenciais para a manutenção de serviços básicos, serviços públicos essenciais. Aqui em Governador Valadares, a paralisação foi confirmada pela Prefeitura por meio do Decreto 11.877. Saulo, é com você. Obrigado, Alessandra Garcia. Obrigado. Eu não conheço, eu desconheço alguma prefeitura aqui da região que não aderiu a essa paralisação nacional dos movimentos. Creio eu, creio eu que todo mundo, todas as administrações municipais aderiram a esse movimento na região leste. Então...